Aqui é um visitante noturno, no meio da chuva, megalobulimos aqui, o arado mato, passeando de noite, um belo exemplar, firme e forte no meio da chuva aqui na Mata Atlântica, na Serra dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro, os olhos veem, estão dando exemplar mesmo. Um abraço aí para vocês.